Olá a todos, estou aqui no Autódromo de Interlagos para mais uma etapa das 500 milhas Brasil, a prova de gala do motociclismo brasileiro. Está curioso para ver tudo o que rolou nas 500 milhas? Vem comigo! Após a tradicional largada no estilo Le Mans, os pilotos iniciaram a disputa debaixo de um sol de 30 graus. Sara Conesa, Má Fê, Linda Rade, Indy Munhoz e Márcia Reis são as únicas mulheres na prova e competem nas 100 milhas. Márcia Reis, a Indy está na pista, daqui a pouquinho você vai trocar. Você é uma pilota experiente, participou de várias competições, mas toda corrida tem essa mesma sensação de friozinho na barriga? Todas, todas as corridas tem porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Quando senta na moto, qualquer coisa pode acontecer quando a gente está ali acelerando. Mas essa em especial, como é a competição de gala que abre os trabalhos na motovelocidade no Brasil, então o friozinho na barriga é bem maior. E o que você faz para tentar se manter calma? Procuro ficar em contato com o público o maior tempo possível, porque isso me relaxa. Ao contrário de outros pilotos que ficam reclusos no boxe, o que me deixa mais calma é poder estar em contato com o pessoal, olhando tudo, isso me relaxa. Então é importante vocês que estão aí no Facebook, no Instagram, que acompanham o trabalho da Márcia, dar essa força nos comentários, um like, isso como vocês viram, dar uma força aí para piloto e faz diferença nas pistas. E aí Música Após 38 voltas de muita adrenalina, a equipe Fulman Superbike foi a grande vencedora das 100 milhas, seguida pela equipe Moretti Racing e, em terceiro lugar, ficaram as pilotos Marcia Reis e Indy Munhoz, fazendo história, sendo a primeira equipe 100% feminina nas 100 milhas. Música Eu tô aqui com as duas pilotas mais divertidas. Qual gostinho de você competir nas 500 milhas? O que ela representa pra você? Bom, ela representa a superação, é uma prova de endurance, então ela realmente faz com que o piloto vá até o limite e veja o que ele é capaz de fazer. Tô muito satisfeita, tô muito feliz com o resultado e saber que a gente deu conta pra uma dupla dinâmica aí, representamos muito bem e estamos fazendo história realmente, tô muito feliz. Não, e vocês... opa... Vocês... Vocês acham que vai rolar essa parceria pro ano que vem? Estamos programando, já fazer a preparação física, né? Treinar bastante, nos focar aí pra conseguir chegar ao lugar mais alto do pódio, né Marcia? Márcia, eu te entrevistei antes, você tava nervosa, mas você deu conta aí, a gente entregou pra você numa ótima colocação, você manteve e agora é só relaxar e comemorar o título de vocês. Com certeza, o ano passado ela ficou em primeiro lugar na 300, eu na 500 e a gente fez essa dobradinha esse ano pra mostrar o poder das mulheres, digamos assim e graças a Deus conseguimos um bom resultado porque estávamos competindo com o campeão brasileiro e o campeão paulista, dois moleques aí que são muito fortes, tocam muito. Mas sem mimimi vocês deram conta do recado, não é isso? Agora vamos olhar pra câmera, vamos chamar essas mulheres que vêm pra pista. Vem pra pista, liderada! Na categoria 500 milhas, a disputa ficou relativamente fácil para os demais competidores, com a saída da Honda Racing Team, que abandonou a prova após a queda do Eric Granado. Infelizmente, a 500 milhas acabou pra gente, o Eric acabou sofrendo uma queda na quinta volta e como a regra das 500 milhas, você precisa voltar pro boxe pra equipe poder arrumar e você continuar, como ele não conseguiu voltar com a moto, então a gente acabou acabando a 500 milhas pra gente. A equipe JC Racing Team fechou as 187 voltas no primeiro lugar. Bom, me despeço de vocês, muito feliz com o resultado das mulheres na competição, parabéns a todas que participaram, espero que o ano que vem tenham mais mulheres, então vem pra pista mulherada. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se você gostou, de compartilhar com seus amigos, escrever os comentários, nossa, muita moto passando agora. Tá difícil trabalhar, não sei se eu olho aqui pra câmera e trabalho, eu fico olhando a competição. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, então até a próxima, um ótimo beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho